São oito CDs, um DVD, gravado agora em novembro. Eles começaram em 81, uma das grandes estrelas e atrações do Perdidos da Noite. O intervalo de oito anos, num total de 25 anos de carreira, estão de volta. E essa banda traz Rogério Meandra na guitarra, Bill Forgueri, teclado, esse é do time antigo, do Billy. Roberto Gurgel, Super Juba. Ei, Juba, esse também tem história. Na bateria, Cláudia Nia e Bailo Baixo, os vocais de Andréia Coutinho, a dona da pensão e Luciano Espedo. Atenção, Brasil, e tá de volta esta fera. Ele é uma revelação como ator em Grande Família. Ele é Evandro Mesquita. Eita, desde os tempos do Teatro Zácaro, para matar a saudade dessas feras todas. Olha aí, meu. Na Grande Família, um dos campeões de audiência da Globo, ele é um dos destaques. Ele é revelação absoluta. De olho na tela. Olha o Paulão. Ah, muito obrigada, Paulão. Nossa, fez dever de casa? O dever de casa, eu juro que ia fazer. Mas aí eu saí pra comprar a maçã para dar lá e fiquei preso no trânsito. Tá. E não é fácil, hein, meu? Cara contrassenando com Marieta Severo, Andréia Beltrão, Naniri, Marco Naniri. É, o glorioso Pedro. É, só tem fera ali, Pedro Cardoso. E outras feras, só tem fera em cima nesse elenco. Meu, se melhorar pra você, estraga, né, bicho? Que coisa a sua vida, hein? Tá bacanérrimo agora, Faustão. Agora, realmente, é a Andréia que revelou você ator, não foi? Só você é outro cara. É, exatamente, mudei totalmente. Completamente. E agora você vai mudar, depois você vai começar a ouvir essas histórias. A primeira, Débora Seco, o que você lembra da Blitz? Você tinha quantos anos de 81? Você tinha dois anos de idade? Não era nascida. Nem era nascida. Não era isso. Eu tinha três anos de 81. Você chegou a cor que era... Mas eu cresci ouvindo Blitz, assim, eu sou... Eles sabem, eu vou em todos os shows, eu sou super fã. Já subi no palco pra cantar, assim, me sinto... Tá vendo? É, opa. Decorei, eu sempre falei da carta da Mariposa, apaixonada, de Guadalupe. É, todo mundo aqui, tá vendo? Todas as meninas aqui de 12 anos de idade, algumas com 30 de balé, mas todas ligadas. Não, como não. E qual é a música, a primeira música que vem na tua cabeça, que eu não cê lembra, Blitz? Acho que a Dois Passos do Paraíso me marcou muito, porque essa carta eu decorei e eu cantava a minha vida inteira, assim. Na hora que tocava na música, eu abaixava o som pra eu fazer a interpretação da carta. E depois eu voltava o som pra ver se eu fazia no ritmo certo. Olha aí, a Guilherme também tem essa história, tá vendo? Olha aí. Então, galera, a partir desse momento, para o coração de Débora Seco e o coração do Brasil, Blitz! 25 anos de história da Levantrão! Longe de casa Longe de casa Mais uma semana Milhas e milhas distante Do meu amor Será que ela está me esperando? Eu fico aqui sonhando Voando alto Perto dos céus Saio de noite Saio de noite Andando sozinho Vou entrando em qualquer par Faço o meu caminho O rádio toca uma canção O que me faz lembrar você Eu fico louco de emoção Já não sei o que vou fazer Estou a dois passos Do paraíso O maior corão do Brasil O maior corão do Brasil Se vou voltar Estou a dois passos Do paraíso Talvez eu fique Eu fico lá Estou a dois passos Do paraíso Por que eu fui dizer Vai, vai Como nos velhos tempos Quem sabe faz ao vivo Como a gente fazia no Teatro Zácaro Com perdidos da noite 2.500 pessoas De pé cantando com a Brits E olha aí Marcelo Antônio Onde você estava nessa fase 82, 84? O que a gente estava aprontando? Vi você no Rock in Rio Primeira versão 86 Debaixo de chuva Tinha 21 anos E competição de colégio também Tinha uma competição de colégio Aquela coisa de verde Contra vermelho, azul Tinha que ter performance musical Eu reproduzi o videoclipe De Você Não Soube Me Amar Tirei segundo lugar Mas tudo bem Você cantou? Tocou? O que você fez? Não, fiz o Evandro Dublagem Faz um trechinho aqui Sem dublar O Evandro canta E eu dublo Galeria São os fãs famosos Os da Blitz Olha aí Um, dois, três Dá-lhe junto Sabe essas noites Você sai caminhando Sozinho De madrugada Com a mão no voo E você fica pensando Naquela menina Você fica torcendo E querendo que ela estivesse Na sua Aí finalmente você encontra o grupo Que felicidade Que felicidade Que felicidade Que felicidade Você convida ela pra sentar Muito obrigada Garçom Uma cerveja Só tem show Desce dois Desce mais Amor Pede uma porção de batata frita Ok, você venceu Batata frita Aí Você diz pra ela Tá tudo muito bom Tá tudo muito bem Mas realmente Mas realmente Eu preferia que vocês estivessem De volta a Blitz galera Você sabe que eu sou especialista Na Blitz Da primeira formação Da formação do meio Da formação que saiu um disco Que vocês nem sabiam E agora da oitava formação Meu Essa não deve nada às outras E muito bom o nível Tá bacana Agora exatamente Várias escalações Você, Juba e Bills Eles cerçaram bem Parabéns É, isso aí Agora Carlos Casagrande Qual a primeira vez Você viu a Blitz? Eu cantava muito Das suas músicas Numa banda que eu tinha Viva a voz E a banda tá viva ainda? Não, não tá vindo Não tem mais a viva Das músicas da Blitz O que você cantava? Bom, posso ir Weekend? Olha aí Garoto Grande Carlos Olha aí Weekend Outro sucesso da Blitz aqui Alô, alô Ativo 20 Você que está ligado na minha Na sua Na nossa Rádio Atividade Você que vai viajar Eu tenho que amor Sujeito a amores Impossíveis No final do período Dia após dia Durante semanas Vim me esperando Pra te ver Há mais de um mês Que espero uma chance De me encontrar com você Seu cabelo é lento e salto Sua boca de mel Não sei se vê na beca Hoje desceu do céu Quero passar Um weekend com você Eu também Um weekend com você Eu só quero passar Um weekend com você Estadio de luz Um weekend com você Estadio de luz Estadio de luz Batulha rodoviária Batulha rodoviária Azeite metros Estou no rádio Ela brilha o vidro Escureceu O fausto Mano para Estadio de luz O Brasil está conferindo A volta da Blitz Com o DVD Com o CD Participações incríveis De Paulo Ricardo Ivete Sangalo Quem mais? Fernandinha Abreu As feras aqui Atenção agora Eles vão estar Quinta-feira Na Finac Aqui no Rio Sábado Na Peládio Niterói Sete Finac No dia 27 Finac São Paulo Dia 4 de outubro Via Funchal São Paulo No espaço Emes Aracaju Dia 6 de outubro Pra contratar Essas feras Pega o telefone Rio de Janeiro 2527 2527 0977 Cupim Formiga 2527 0977 Contrato E agora não vai faltar a data Tem só uma data vaga Que eu achei a noite De finac Então o contrato Tá feras Atenção meu Agora vem Dessa figuraça Que é a nossa Fernanda Machado Fernandinha em Maringá Que a Blitz Já tocava muito Lá nos velhos tempos Já, já, já Muito O problema é que eu nasci em 80 Olha isso Você ouvia no berçário Não, na verdade Assim, sou de uma família De Eu tenho 6 tias E todas elas foram Muito marcantes Na minha infância E eu vi Essas 6 mulheres Lindas Jovens E curtindo a noite Ouvindo a Blitz E eu era muito fã Da Fernandinha Abreu Que eu fazia balé E eu sabia que ela era bailarina Também Então assim Eu cresci ouvindo Blitz Graças às minhas tias Então pra você Fernanda A Blitz é a banda da tia Das tias Olha aí Tá vendo A tolerada linda É Tá vendo É que toca de noite e de dia Então A minha música Que eu mais gostava Porque eu era pequenininha Era o biquíni de bolinha amarelinha Olha ele Rony Korn Era do filho do maestro Hervê Cordovil Olha isso Rony Korn Cantava É exatamente É no tempo que tinha biquíni ainda Hoje não tem nem bolinha mais Não é isso? Foi uma interpretação Fantástica no tempo da Jovem Guarda E refeita agora Com a Blitz E que interpretation Olha aí Vamos lá Um, dois, três, zero Ei, Tana Maria Olha lá Foi vestido Um biquíni legal Olha lá Mas era tão pequenininho Pequine Tana Maria Até sente o sinal Ai, ai, ai Mas ficou sensacional Era um biquíni de bolinha amarelinha Jogante Vai, Tana Maria Vai, Tana Maria Vim, tene de bolinha amarelinha Jogante Que na palma da mão se escondia Dona Maria toda envergonhada Não quis sair da cabine assim Ficou com medo que a rapaziada Olha-se tudo titim por titim Ai, 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 a garota tá pra mim Era um biquini de bolinha amarelinha Chorri de uma mal cabia Era um biquini de bolinha amarelinha Chorri de uma palma da monta escondia Os novos e velhos sucessos da Blitz aqui no Domingão E agora, nesta parada do Galeria Só histórias com os fãs famosos da Blitz Juliana Didona e essa gaúcha maravilhosa Campeã da dança dos famosos Interpretando a Fernanda O que a Fernanda tem de você, Juliana? Pra quem não te conhece, vê a Fernanda Acha que você tem alguma coisa a ver com a Fernanda? Hum, acho que não Tem nada a ver com a sua Fernanda, não é? Nada É bem difícil, né? Não é muito comum, né? Você normalmente pega de algum parente, alguma prima? Não, pra esse personagem, não Mas você já usou prima como personagem? Eu sou a irmã Sua irmã também já foi personagem E você pagou direitos pra ela? É? Não, não Então tá certo, você tá entendendo Legal Eu cresci ouvindo Blitz sem saber direito o que era Blitz Aí eu cantava um monte de coisa, como outras bandas também E nem sabia que música que era Você não sabia que o Lobão foi um dos primeiros integrantes? Você não sabia que o nome foi inspirado numa parada de uma Blitz que eles enfrentaram? E foi o Lobão que deu o nome? Não sabia Você não sabia que o Evandro Pinta Cabelo, que tá com 78 anos Ele jogou bola O sonho do Evandro era ser meia-esquerda do Flamengo E quase ele foi Ele joga muita bola Do Fluminense Ele sabe jogar bola Entendeu? Ele deu o azar que caiu no Fluminense Na época o Yustri Que os caras não gostavam dele lá Entendeu? O Rivelino, que é meu amigo, fala O Evandro sabe jogar muito mesmo, bicho É verdade mesmo É, eu sei Você não sabia disso? Sabia que o Juba e o Bill continuam do mesmo jeito? O que não faz a plástica? Olha aqui, bicho Estou no mesmo jeito da época do Perdidos Olha lá Parece que é a nova população Olha lá Aquela óculos de vagalume de tu Olha lá Essas feras, bicho Olha, fazia um jubo O primeiro disso, se não me engano, foi mais de um milhão de cópias E vendeu um milhão de cópias no tempo que o Brasil tinha pouco mais de 90 milhões É, quando eu nasci eles estavam no auge, né? Então, inevitável de crescer ouvindo Blitz Eu sei todas as músicas, todas as que ele cantou agora É mesmo? Fui descobrir com, sei lá, com 10 anos, 12 anos Que o que eu cantava era Blitz, né? Para todas as gerações, olha aí Show, maravilha Eu queria pedir aquela que, para mim, tá? O nome original é Gemme, Gemme Ah, legal Opa Conheci também com mais uma de amor Vamos lá Sabe, galera? Perdi meu amor Paraíso Tudo que eu tenho Um aviso Que vem Seja só me form De baixo Seja só 仕事 Vinha Já JAMé Senna Você Geni, geni Uh, um Você Geni, geni Ah, um Você Geni, geni Segura Geni, geni Ah, u Vocês podem estar pensando E ela foi embora, mas está quase voltando Não demora, ela foi pra muito longe Felicidade, onde estás que não respondi? Perdi meu amor, no paraíso Deu tudo que eu tenho, no aviso Seja sobre o sol, debaixo de chuva Minha alma chefei, por você O Brasil canta com a Blitz Por você Por você Por você O Brasil curtiu a volta da Blitz, galera! Evandro Mesquita Adriana Andréa Coutinho Luciana Espedo Quem mais? Rogério Meanda, na guitarra Billy Furgheri, teclado Roberto Gurgel, Super Juba Bateria Linha maior do bairro Aqui Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!